Ontem foi realmente uma festa muito bonita. Parabéns, eu estou cansado com todo esse celular. Eu é que não vou aguentar, cara. Estou cansado, estou cansado. Aliás, o telespectador não tem nada com isso. Deixa eu falar, deixa eu falar. Bom, vou dizer uma coisa. Vou discordar de ti, vou discordar do relato. Vou discordar de mim, não é novidade nenhuma. Para mim, foi pênalti. Para mim foi pênalti. Repete. Tesoura, para mim é pênalti. Para mim isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta. Repete aí, eu quero ver de novo. E congela como congelado. Caralho tesoura, rapaz. O que é isso? O ponta do Havaí, o Caldelemi vai em direção à trave. Vai chutar para o gol. O cara chega, entra na bola, mas derruba ele. Na bola todo mundo vai. Na cabeça que ninguém vai. Para aí, vamos ver o futebol, é certo. Para aí, pelo amor de Deus. Quer ver o VT aí, onde que está? Quer ver? Tem que botar? Para aí, vamos ver. Para aí, pelo amor de Deus. Olha lá. Olha aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A intenção do jogador, rapaz, a intenção do cara não é derrubar, é tirar a bola, rapaz. Vocês são muito apaixonados. Como é que é isso? Ah, muito apaixonado? Muito apaixonado. O que é isso? O pênalti caracteriza-se na intenção do zagueiro derrubar o atleta. O zagueiro do Genski está na bola. Se bateu na coça dele e caiu, ele foi na bola. A intenção foi tirar a bola por baixo. Não queiram aumentar mais o jogo que não aceita nada. Foram dois pontos. Aí o cara vai ultrapassar na estrada o outro, a intenção dele é ultrapassar. Mas bate lá, mata uma família toda. Só foi a intenção dele. Eu não aguento mais esses absurdos, esses absurdos dessas comparações. Eu não aguento mais. Não vou entrar em férias. É bom mesmo. Vai lá, vai lá. Então eu vou entrar e não voltar mais. Não voltar mais. Vai lá. Vai entrar e vou analisar. O que eu não posso admitir é uma penalidade máxima clara que o Meira não deu porque tinha 40 segundos de jogo. Tinha 40 segundos de jogo. Isso aí não, porque lá na Alemanha, foi na Alemanha, o Melholli, que aquele senhor, Helmut Schoen, deu um pênalti contra a Holanda com um minuto de jogo. Não, foi o Clabin, aquele de Israel. Ih, rapaz. Um minuto de jogo na descrição da Copa do Mundo de Janeiro. Deixa eu acabar o negócio aqui. Olha o que o rapaz ali vai na bola, rapaz. Olha lá. Mas eu tenho que fazer o Roberto. Bota o negócio na tua cabeça. Eu não boto nada porque eu estou vendo na imagem. Não boto nada porque eu estou vendo, rapaz. Fica com a tua opinião, eu fico com a minha. O Melholli está lá. Eu respeito a opinião de todos. Mas não respeito a minha. Ah, estou lá. Eu respeito. Estou lá. Vou dizer uma coisa aqui. Vou dizer uma coisa aqui muito certa. O grande problema é o seguinte. É aquilo que eu vi. A federação fez um mistério desgraçado. Isso aí foi. Não te mete. Não te mete agora. Isso aí foi. Não te mete. Não estou ouvindo, está falando. Não estou ouvindo. Está ouvindo. A federação catarinense de futebol fez um mistério desgraçado para anunciar o árbitro. Só anunciou ontem, 5 horas, 4 e pouco da tarde. O Melholli foi avisado as duas vezes. Não te mete. O Melholli foi avisado as duas vezes. 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 Anuncia o árbitro. Se vão mudar, tudo bem. Ó, se é Dalgo Bozano, se é Antônio Rogério Osório, qualquer um árbitro dá. Não deu o Melholli porque é da capital. O Havaí ganhou o jogo, o Havaí ganhou o jogo. Eu não estou dizendo, todo mundo sabe que eu sou Havaí. Eu não estou dizendo, se o Havaí perdesse, estava chorando. Não é isso não. Havaí ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Então, meus amigos, não. E outra coisa. Meu caro Melholli, né? Só quero falar com o Melholli hoje. Contigo e com o helado eu não quero papo. Eu também não quero papo. Quero falar com ele. Ó, o que eu quero de ter é isso aqui. Ó, Melholli. Cheque. Melholli. Melholli, me diz uma coisa. Melholli, me diz uma coisa. Com 20 minutos do segundo tempo, com 25 minutos, até 30 minutos, eu temia porque tinham mais de 20 mil pessoas e o Mera ficou intranquilo. Então, eu vou... Obrigado.